Vem o anjo do Senhor a Maria anunciar És bendita entre as mulheres e bendita então será Esse fruto do teu ventre que trará salvação E escolheu nascer teu filho para ser do mundo irmão És a mãe cheia de graça, pois o Deus convosco está Permanecendo santo e virgem o Espírito lhe conceberá Traz a vida já contigo, sem conhecer o pecado E a quem abençoar, por Deus será abençoado E então Maria trouxe ao mundo o Salvador Mãe da fé e mãe do amor, humildemente disse sim E ao Deus falou, faça o que está dizendo Respondeu agradecendo, maravilhas fez em mim Santo é o Senhor És a mãe cheia de graça, pois o Deus convosco está Permanecendo santo e virgem o Espírito lhe conceberá Traz a vida já contigo, sem conhecer o pecado E a quem abençoar, por Deus será abençoado E então Maria trouxe ao mundo o Salvador Mãe da fé e mãe do amor, humildemente disse sim E ao Deus falou, faça o que está dizendo Respondeu agradecendo, maravilhas fez em mim Santo é E então Maria trouxe ao mundo o Salvador Mãe da fé e mãe do amor, humildemente disse sim E ao Deus falou, faça o que está dizendo Respondeu agradecendo, maravilhas fez em mim Santo é o Senhor